E aí porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, valeu aí a porcada que tá chegando, se inscrevendo no canal da Web Rádio Porco, é isso aí, compartilhando, tá bacana aí ver o crescimento do canal, valeu mesmo a força. E as notícias aí, parece que é toda, todo dia é sexta-feira 13, meu Deus do céu, mais notícia aí, é ruim pro Palmeiras, né cara, que não vai poder usar agora o William Bigode, não vai poder usar o Aníbal, não vai poder usar o Alain, que não ia usar mesmo que está machucado, né, e nem Rafael da Guia Veiga, infelizmente aí, todos positivados, então, meu Deus, vai ser complicado o jogo amanhã, né, 21 horas contra o Goiás lá no Serra Dourada, né, valendo pelo retorno já do Campeonato Brasileiro, então, complicada a situação do Palmeiras, é, porque realmente, muito difícil, né cara, muito difícil montar um time onde, né, mais de, agora, nossa, mais de 20 jogadores aí não podem, né, jogar, né, por causa do, do, do positivamento aí do Covid, então, fica muito complicado mesmo, nessa situação do Palmeiras, pra, pra jogar, né, contra o Goiás lá no Serra Dourada, e pô, valendo ali, né, o Palmeiras mantendo o grupo de cima, né, então, realmente vai complicar demais, né, por causa, e, né, lembrando, né, o Rafael da Guia Veiga, que tava vindo tão bem, né, o Rafael da Guia Veiga, vindo arrebentando aí nos jogos, né, pô, fez o décimo segundo gol, né, contra o Ceará, tava, meu, fez dois gols, pô, fantástico da Guia, mas, infelizmente, né, não vai poder jogar contra o Goiás, né, essas informações são do Thiago Ferri, né, um dos setoristas do Palmeiras, então, vai ser difícil mesmo, viu, porcada, então, vamos bolar aí um time pra jogar contra o Goiás amanhã, né, vamos ver como que a gente pode fazer com o Everton, né, no gol, né, beleza, né, Gustavo Gomes e Luan, os dois estão beleza também, aí, na direita, Marcos Rocha, na esquerda, quem, será que é o Mike ou o Esteves, né, espero que seja o Esteves, e o cara aqui, acho que o Mike, ele fica muito torto, né, na esquerda, não sei o que vocês acham aí de Mike na esquerda, mas eu prefiro o Esteves ali, porque é da função dele, né, ele é lateral esquerdo, então ele que joga ali, né, Patrick de Paula no meio, aí que vem, né, cara, aí que vem o problema do Palmeiras, né, aí vem quem? Ramires, né, deve ser Ramires, Lucas Lima, Ramires, e lá na frente, mais problemas, né, aí vai colocar a molecada da base, não vai ter jeito, vai entrar o Marcelinho, Luiz Adriano tá liberado, e do outro lado ali, só Deus sabe quem que vai ser, porque realmente fica complicado que não tem, infelizmente não tem ali, né, vai ter que usar a base aí, o técnico português, né, o Abel Ferreira vai ter que colocar a base, pra, pra tá resolvendo esse problema no Palmeiras, né, querendo ou não, e acontecer uma hora, outra vai acontecer, e vai acontecer com todo mundo, né, porcado, ainda bem que, é, né, contra o Delfim, né, da Libertadores, onde interessa, vários jogadores vão voltar, então, né, contra o Goiás, a gente vai ter que sofrer de novo aí, pra, pra montar um time, né, mas sim, sempre, é, com esperança de vitória, né, contra o Goiás, né, o jogo, amanhã, sábado, 21 horas, a partir das 20h30, na Web Rádio Porco, tamo junto, viu, porcada, aparece lá, que é bacana, que a transmissão é de palmeirense pra palmeirense, então, essas são as notícias de hoje aí, de manhã, né, depois vamos aparecer com mais notícias aí, da, do, da Sociedade Esportiva Palmeiras, valeu a força, tamo junto, é nóis, porcada, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!